Música Gente, que demais ter vocês aqui, como é que tá a vibe, como é que tá o coração, como é que vocês estão gente? Gente, galera, top da Band Especial, finaleira de ano, encerrando com uma chave de ouro tremenda, sensacional, e vocês ajudando a fazer esse momento especial, quem tá muito empolgado pra escutar o Vitor e Léo aqui hoje? Que maravilha, que maravilha, agradecer muito a presença de vocês, a presença dos colaboradores da equipe da Band, e hoje o top da Band Especial pra encerrar com o Vitor e Léo, tá tudo pronto aí? Vamos fazer uma contagem regressiva então? 5, 4, 3, 2, 1, com vocês agora, Vitor e Léo! 5, 4, 3, 2, 1, com vocês agora, Vitor e Léo! Eu te vejo o sol A prata da lua Te vejo as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu te esperava Encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem pouco de nós dois Que não deixamos ou agora pra depois Quando eu te vejo Eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses braços Tô tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Dizendo amor Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Com letras douradas Quando eu te vejo Eles vão tentando descrever Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor 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 Muito obrigado 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 Muito rápido isso aí, né? Extremamente rápido 250 É 이거 É 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 Tá Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perder ela Confesso Aonde estão seus olhos? Todo o mar estão em mim Aonde estão seus passos? Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Não me perdoe Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Quando não gostar Você foi aqui em Floripa, hein? Se não chegamos ao fim Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde você foi aqui em Floripa, hein? Não me perdoe Não me perdoe Preciso de olhar Me perdoe Que preciso Sente verdade Do que você diz Não me perdoe 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 Lareira pra acender O céu pra se olhar Tudo está tranquilo por aqui Você vai me perdoe Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Dos nossos lábios Todas as palavras Nada dizem Aos nossos olhos Tudo o que já vimos Foi um desejo E é tudo tão real Mas nada é normal Te lembro que já me sinto Ao seu lado No seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real Mas nada é normal Você diz que não precisa Vem me sonhando tanto Que vivo a fazer demais A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Diz que não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Deixa só Sei que palavras não consertam Nada mais O resto que não é não A gente conversar Afinal O nosso caso não difere De outros casos Que acabaram lá Só pra te lembrar Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer O que acontece Com meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar Correndo E pouca, pouca Solidão e o silêncio Me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças Não passa Necesito gente Que não sepa De meus sentimentos Chego em casa No te vejo E tenho ganas De sair correndo Sinto que a soledade E o silêncio Me abraçam Minha alegria passou Só o recuerdo De amor Não passa Minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha alegria Muito obrigado Bandi, bandi, bandi Boa noite pessoal Tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Floripa Muito bom estar aqui Participando dessa festa Junto com a bandi De final de ano aqui Obrigado pelo convite Obrigado pela forma Como nos recebe aqui Sempre com tanta energia Espero que essa energia Seja um impulso Pro ano 2016 Em termos De saúde De crescimento De conquistas E tudo mais E tudo mais que a gente Que a gente possa ter De melhor Em 2016 E é por isso que a gente Precisa dessa energia Aqui 100% Para que a gente comece o ano Com o pé direito Não é isso? 2016 Muito obrigado Obrigado ao Band FM E obrigado ao Floripa Também te amo amor Muito mais do que você imagina Podemos? 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 Está meio bravinha, né? Depois a gente começa. Nas campinhas, nas águas puras, claras, brotam das minhas. É tempo de amor, de curar a dor. Luz na escuridão, seu beijo cheio de paixão. É tempo de amor, de curar a dor. Luz na escuridão, seu beijo cheio de paixão. Luz na escuridão, seu beijo cheio de paixão. De curar a dor, luz na escuridão. Seu beijo cheio de paixão. É tempo de amor, de curar a dor. É tempo de amor, de curar a dor. Luz na escuridão, seu beijo cheio de paixão. É tempo de amor, de curar a dor. Luz na escuridão, seu beijo cheio de paixão. 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 Hoje mesmo, hoje todo mundo Soltei vocês, soltei vocês Onde é a PM? Sei que nem chegou a imaginar Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se esse vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo, hoje todo mundo Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se esse vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Agora vocês Agora vocês As palmas As palmas As palmas Bonito Estou lá, paz, sim Bande FM, Floripa Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não Não dá mais Não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se esse vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Não dá mais Pra você não foi sério Se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você me expressou Um horror Quem apenas te deu valor Já disse o que tinha pra dizer Não quis se perder Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Dou uma sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis se perder É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Boa sorte pra você Um dia seis pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer Energia floripa Energia positiva Energia positiva E hoje eu te amo Não vou negar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que em outra pessoa Não vai Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário Entender O amor Tem que ser você Nas palmas, energia Daniel Pode ser Me leva Me leva Aonde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer De entender Que hoje eu te amo Não vou negar Não vou negar Nem a pena Que em outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Tem que ser você Sem ser necessário Entender Obrigado Obrigado Seu Seu É Seu 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 Soltar comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Só você Obrigado Bom galera, nesse embalo gostoso, ritmo sem igual que só esses caras sabrem e conseguem proporcionar Vitor e Léo, o top da Band, cara, Band é top em tudo Tinha que finalizar mais um super top da Band com eles, Vitor e Léo Até o próximo, porque aqui só tem artista top Qual será o próximo? Tchau! Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse só Minha mente virasse só Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para dissolver Nos primeiros erros só